Em Málaga, abriu o primeiro grande festival de cinema a acontecer em Espanha depois do confinamento ditado pela Covid-19. Originalmente planeada para março, a vigésima terceira edição do festival abriu agora com regras adaptadas à situação. Por exemplo, o tradicional desfile das estrelas pela Passadeira Vermelha, que costumava ser um evento público, foi substituído por um fotocall só para a imprensa. Diz a atriz Carolina Justa, é estranho, mas tem de ser, porque temos de ser responsáveis. Ainda bem que não se perdeu o festival deste ano, porque é um importante impulso para que as pessoas vão ao cinema e para que fiquem informadas sobre os filmes que há para ver. Álvaro Cervantes, ator e membro do júri, acredita também que é importante realizar o festival. Diz-a que continuar com a vida cultural, festivais e protocolos. Este festival é importante para dar ao cinema e à cultura em geral o empurrão que precisam e, com isso, mostrar que são atividades seguras e incitar outros festivais a retomar. A realização do Festival de Málaga é vista como um ensaio geral para outros festivais que se vão realizar na Europa, como Veneza e San Sebastián, que terão também de se adaptar à nova realidade. O programa teve de ser reduzido desde 201 longas metragens inicialmente previstas para 152. E! E! Obrigado.